A visita de Paulo e Silas à Tessalônica não foi fácil. Nessa cidade, Paulo o expôs e demonstrou que foi necessário que Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Devido a sua argumentação e a atuação do Espírito Santo, muitos se juntaram a eles, mas foram acusados de provocar tumulto. Em Bereia, a situação foi bem diferente. Ao contrário dos tessalonicenses, os bereanos ouviram os ensinos de Paulo e os examinaram para saber de sua autenticidade e de sua confiança. É assim que devemos proceder diante de alguém que fala sobre Deus. Devemos examinar cuidadosamente para saber se o que a pessoa está dizendo é verdade. Em Atenas, Paulo também passou momentos desafiadores. Alguns diziam que ele era um tagarela, outros diziam que ele tinha o discurso de deuses estranhos. Como bom evangelista, Paulo apresentou o Deus bíblico, o Deus criador, e diante de uma plateia secularizada, o apóstolo teve o cuidado de ser argumentativo, racional, citando até escritores que eles conheciam. O ponto alto do seu discurso foi o chamado ao arrependimento, ao juízo de Deus e a explanação da ressurreição de Jesus Cristo. E qual foi o resultado? Alguns zombaram dele, mostrando indiferença. Outros se juntaram a ele e creram na mensagem, creram na palavra de Deus. Hoje em dia, precisamos de mais paulos, pregadores que com inteligência e ousadia estejam dispostos a falar à mente e ao coração dos pós-modernos, dos seculares, dos céticos, dos agnósticos, para que a palavra de Deus alcance a todas as pessoas, em todos os lugares. Bençãos de Deus para você no dia de hoje.